Muita gente se emocionou com esta cena, desta garotinha mandando o soldado voltar para casa. Porém, esta cena é mais uma mentira destilada na guerra da Ucrânia. Vamos voltar um pouco ao passado. A cena é real, mas ela ocorreu lá na Palestina em 2012 e não causou tanta comoção assim. Porque a Palestina continua sendo atacada até hoje. E não se vê, não se sabe na história, sanções contra o Estado de Israel. Se inscrevam neste canal, curtam se gostaram deste vídeo.